Olá, bem-vindo ao curso de Identidade Visual com o CorelDRAW. Nesta aula introdutória abordaremos sobre o que é identidade visual e qual sua importância. E também veremos como esse curso, utilizando o CorelDRAW X7, irá complementar o tema. A identidade visual é de suma importância na vida de uma empresa. Pois é ela que define a forma como ela será apresentada aos colaboradores e clientes através de materiais impressos ou eletrônicos. Na identidade visual definimos a marca, o logotipo, as cores que serão empregadas nas peças. Tipos de materiais que serão utilizados pela empresa, entre outras características que sejam pertinentes à empresa em questão. No curso CorelDRAW X7 Identidade Visual veremos como definir uma marca. Aplica-la em todas as peças que serão utilizadas pela empresa para divulgação, e desta forma, definir a identidade visual. No primeiro módulo vamos explorar os tipos de símbolos e logotipos que são utilizados para criar uma marca. E como definir uma paleta de cores que será empregada em todos os materiais que serão confeccionados para o uso da empresa. No segundo módulo serão apresentados todos os materiais que são empregados na papelaria de uma empresa como Cartões de visita, papel timbrado, pastas e crachás, onde todos são definidos de acordo com a identidade visual da empresa. Já no terceiro módulo veremos a aplicação da identidade visual de uma empresa em materiais promocionais. Os materiais promocionais como camisas, mochilas e demais brindes devem ter um cuidado todo especial no momento da criação. Pois assim a empresa será mais facilmente detectada em todos os lugares. Por fim, no quarto módulo serão apresentados os materiais de comunicação de uma empresa como faixas e banners. Elementos fundamentais para a comunicação de promoções, inaugurações e serviços oferecidos pela empresa. Todos estes materiais possuem dimensões padronizadas para confecção em gráficas e estas dimensões são especificadas ao longo das aulas. Todos os elementos empregados por uma empresa são regidos pelas normas da identidade visual. E devem ser criados com extremo cuidado para que não prejudique a exibição e identificação da marca da empresa em diversos meios de exibição. A equipe Render Cursos deseja a você um ótimo aprendizado. Render, quem conhece ensina.